Oi meus amores, bom, eu já coloquei pra vocês, acho que foi um ou foi dois vídeos, acho que eu tô no terceiro vídeo do VEDA. VEDA é um vídeo todo dia, apesar de eu já estar fazendo vídeo todo dia, junho eu fiz todo dia, julho eu também fiz todo dia, quero ficar firme e em agosto também fazer VEDA todo dia. Gente, mas eu quero muito, muito pedir a ajuda de vocês também, pra que vocês possam também assistir o vídeo, deixar o teu comentário, deixar o teu gostei, se você achar legal a dica que eu te dei, compartilha pras pessoas da sua família, pros grupos que vocês estão, que vocês curtem e compartilha lá o nosso canal, pro nosso canal crescer, pra nossa família crescer, tá bom? Vai ajudar muito aqui a sua família, tá bom? A não desistir, tá bom? Outra coisa, eu vou dar uma bela de uma faxinada aqui na sala, não é uma faxinada, vou dar uma faxinada, vou dar uma organizada e também vou tirar umas fotinhos, vou tirar medida, porque vai ter redecoração da sala, na verdade, eu vou decorar a sala, eu vou também, além de decorar a sala, eu vou, vai colocar, vai trocar cortina, colocar gesso, vai ter um monte de coisa, né? Não vou explicar tudo pra vocês que vão ser novidados, querida. E aí, mamãezita aqui, vai fazer o que? Vou dar uma limpada e vou também medir, tá? E aí vou mostrar tudo pra vocês, então vem comigo, vem. O que eu quero mostrar pra vocês? Olha que tudo! Eu usando meu tripé! É... Ah, tô feliz, viu? Porque eu tô usando meu tripé, muito feliz, feliz mesmo. Gente, tem um tripé, outra coisa, viu, queridas? Olha só, olha que tudo isso, nossa, tô super feliz, ó, muito feliz. Então vem comigo, vem. Eu vou limpar primeiro aqui o meu tapete, vou dar uma barriguinha nele. Então eu vou começar, tá? É... Tirando aí, ó, o tapete, ok? Eu vou pegar também esse rodinho, ele é próprio pra tirar o pó do chão, ele é maravilhoso, ele tira pó, ele tira cabelo, ele é uma vassourinha maravilhosa que eu vou falar pra vocês, não fico sem, tá? Vale muito a pena. Olha, ele entra até abaixo do sofá do guarda-roupa, prático pra limpeza, eu te aconselho, se você quer investir, eu comprei, foi muito barato, na época eu comprei, foi 20 reais, foi o melhor investimento que eu fiz pra tirar pó debaixo do meu sofá, debaixo do meu guarda-roupa, vale muito a pena, tá? Aqui eu vou passar nos dois sofás, esse rodinho, ele limpa tudo. Vou aplicar um pano com um pouquinho só de candida, tá? E pra tirar mais o pó por cima mesmo, pra tirar cobertura, né, de sujeirinha que fica, de pó, apesar de eu ter passado a vassourinha mágica lá, mas eu gosto sempre de passar um paninho por cima. Como a sala tá limpa, não tá precisando de muita coisa, a Belinha lá, a Belinha é só fazendo arte, né? Ela adora o rodo. Gente, ela persegue, é um barato. E aí eu fiz umas duas aplicações, tá? Passei duas vezes o rodo, não vou mostrar no vídeo pra não ficar longo. Agora eu vou passar o limpa-vidro nesse espelho, nesse balcão espelhado, que aliás eu comprei na cidade de Pedreira, era um balcão de madeira e eu mandei espelhar. E ficou muito bonito, eu amei esse balcão. Fica a dica pra vocês. Então eu vou aplicar em todo o meu balcão, tá? E aí acompanha o vídeo aí e vamos lá. Vou aplicar o lustramóveis, né? Esse lustramóveis aí da IP, tá? E aí vamos aplicar nessa peça branca, nesse meu rack todinho. Eu não vou mostrar tudo pra vocês pra não ficar um vídeo muito longo, tá bom? Mas eu aplico em todo o meu rack e fica bonito, tira todo o pó, vale muito a pena, tá bom? E aí E aí Agora eu vou pegar a fita métrica, tá? Eu vou medir, não vou mostrar tudo pra vocês, mas eu vou medir tanto a altura quanto o comprimento, a largura da sala pra que eu possa estar entregando pra design de interiores, pra que ela saiba a medida da minha sala e possa me ajudar através do... Ela vai dar um projeto em 3D, né? Então por isso que ela precisa das medidas, tá bom? Tudo limpinho! tudo cheirinho, tudo cheirinho, cuideira aqui também, né? Foi uma limpeza rápida na sala, porque assim, gente, é só pra manter também, né? É que a gente vai mantendo. Hoje, sexta-feira, eu gosto de manter a sala limpinha e olha quem tá aqui na sala deitadinha. Oi, Belinha! Cantilha! Cantilha de mamãe, cuja mais... Mamãe bonita da mamãe! Essa é a almofada minha, mais preciosa, mais cara que tem meu... Meu enfeite do meu chofá, o meu enfeite, ó. Meu Deus do céu, cuja mãe linda do mundo que a mamãe ama. E aqui, gente, tá tudo arrumadinho, tudo bonitinho e tudo gostoso, tá bom? Então, ó, já limpei aqui, vocês viram, deixa eu mudar vocês o caso da iluminação, né? Hum... Aí, eu tirei aqui a medida também da minha parede, tirei da altura, tirei do comprimento, da profundidade, né? Da largura, porque vai ter algumas mudanças aqui na casinha, né? É... Vou dar uma redecorada na sala, vou também fazendo banheiro, é... O meu intuito também é da vida da cozinha, alguma coisa. E aí, vocês aí que estão acompanhando eu, que gostam de mim, que gostam desse canal, é... Esse projeto vai estar em parceria com uma... Uma... Design de Interiores, que logo, logo eu vou apresentar pra vocês, tá? Mas tô muito, muito contente com essa parceria, é uma parceria muito legal, é uma profissional, ela tem o Instagram bombado, ela já trabalha muito na área, ela já tem os projetos dela maravilhosos, eu tô muito contente. Então, gente, olha, tá vendo meu cabelo, tá vendo meu banho? Deixa eu... Pera um pouquinho, deixa eu... Eu vou esperar secar, ó... Então, aí, o que que acontece? Eu tô muito contente, porque eu consegui essa parceria, ela aceitou na hora, ela nem cogitou, tipo, vou pensar. Uma pessoa super parcerona mesmo, eu vi que ela é uma pessoa do bem, muito legal e ótima profissional, né? E... E aí, foi muito legal, porque ela falou assim pra mim, olha, eu vou te mandar um e-mail pra você, pra gente ver como, que forma que vai ser feita, vai ser do jeito que você quer. Aí, eu achei muito legal, assim, realmente ela é uma profissional, né? Ela manda uma enquete pra mim responder, já mandei pra ela, tudo bonitinho, tô muito contente. E aí, assim, vamos aguardar que logo, logo, nos próximos episódios aí, da nossa casinha, vai ter vídeo de decoração, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando que eu usei, olha, limpa vidro pra passar nos espelhos, dá pra passar no vitrô também. Passei o... Passei o da IP, tá? Ele é muito bom pra passar dos móveis, eu gosto bastante. Eu tenho, assim, uma coisa assim que é... Além dele tirar todo o pó dos móveis, né? Ele deixa limpo, brilhando e já faz uma cobertura, já protegendo pra próxima aplicação, né? Então, isso é muito bom também. Pra você que é dona de casa, que tá casadinha agora, que tá começando, é bom vocês saber. O limpa vidro, você já compra, já... O que eu comprei, ele não era daquele jeito. Eu depositei naquele frasco vermelho, né? Eu depositei aqui porque facilitava por causa disso aqui, ó, né? Eu precisava de algo que espirrasse melhor. Então, eu preferi aqui. Então, eu coloquei aqui dentro o meu limpa vidro. E o produtinho, que é o da IP, que é nosso produto pra passar nos móveis, tá? Você pode aplicar na porta também. Apesar de eu gostar bastante também do óleo de peró pra passar na porta, se for de madeira. E ele também fica muito legal também pra deixar a porta bem cuidada. Também você pode aplicar na porta também, tá? Essa é a dica de hoje também. Espero muito que vocês gostem. Principalmente as casadinhas aí, que começaram agora, tão perdida, tá bom? Tem um vídeo super legal, que eu dou a dica pra vocês, como é que eu limpo o meu sofá, tá? Eu limpo o meu sofá, eu fiz um produtinho maravilhoso. Se você quer ver esse vídeo, tá aqui abaixo. Você que tá iniciando aí, casadinha, ou você que já é casado, não sabe como ele posta o sofá. Fica super mega maravilhoso essa dica também do sofá, tá bom? Esse produtinho, ó, top de linha, tá bom? Ah, vou deixar meu Instagram aqui pra vocês me seguirem, porque tudo que chega de novidade, eu posto primeiro lá no Instagram. Depois é que eu preparo o vídeo aqui pra vocês. Então, se você quer ficar sabendo de todas as novidades já, antes daqui do YouTube, já me segue lá no meu Instagram, vou deixar aqui abaixo pra você também, tá? Então, logo, logo vai ter reforma na casinha da Rê! Ai, tô muito mega feliz, tô muito feliz, espero que vocês também fiquem felizes por mim. E vem me acompanhar agora no nosso agosto, né? Que vai ser Veda todo dia, apesar de eu já tá, ó, junho e julho postando vídeo aí pra vocês. Espero muito, muito que vocês me acompanhem, que vocês curtam assim comigo, tá bom? Essa mudança aí do nosso canal, tá bom? Beijos! Fiquem com Deus e Deus abençoe a tua vida! Tchau, tchau!